Cabo Perdi, grande desafio de futebol beneficente, Celtic vs Benfica, um desafio, um espetáculo de bola, um taça, para um só causa solidária, junta conosco nas grandes futshows promovido para a FJU. E para dar mais brilho, tem atuação de Edu, com seus últimos lançamentos. Despide de férias em grande, com o FUTSHOW, sábado, 21 de setembro, para 6 horas de tarde, na Estádio da Várzea, entrada é 1 kg de alimento não perecível. FUTSHOW 2019, FJU, testem de mão para quem aqui precisa.